Um clássico que anunciava o final de uma das duplas mais populares de todos os tempos. Dando sequência à nossa série de álbuns que completam 50 anos em 2020, hoje a gente vai falar de um discasso, Bridge Over Troubled Water, claro, estou falando de Simon Gaff, que todos nós conhecemos, e se não conhecemos, precisamos conhecer, mas é um disco que, a meu ver, é menos óbvio na lista de resenhas musicais dos discos desse ano, e eu não entendo muito bem o porquê, porque além de ser um disco lindo, foi o disco mais vendido no ano do lançamento dele, ou seja, 1970, e Simon Gaff, que é uma dupla que, assim, agrada várias gerações, eu, por exemplo, tomei contato com a música deles através dos discos da minha mãe, talvez hoje eu goste até mais deles do que ela, mas enfim, eles têm essa pegada universal. E esse disco que a gente vai comentar hoje, ele tem uma curiosidade, além do fato de eles estarem ali encerrando uma carreira no auge do auge do sucesso, embora isso tenha sido divulgado, né, posteriormente. Mas o que eu acho incrível é que é um disco que foi gravado em um ambiente de muita tensão, né, que acabou culminando justamente no final da dupla, mas essa tensão não se reflete no clima musical do disco, né, é um disco que traduz uma harmonia impressionante entre os dois, como se não bastasse essa canção título Bridge Over Troubled Water, que eu acho, assim, que é um hino, né, amizade. E, então, tudo que eles estavam, todo o conflito que eles estavam vivendo ali na relação dos dois, definitivamente não se reflete na música que ficou registrada ali pra posteridade. E eu sempre ouvi esse disco, que foi lançado, como eu disse, em 1970, pensando que ele mais encerra uma era, né, musical, né, dos maravilhosos 1960, do que, de fato, anuncia uma outra. Mas isso é a minha interpretação desse disco belíssimo, né, e agora eu quero ouvir o meu parceiro de resenhas litero-musicais, Romero Carvalho. Oi, Dani. Muito legal falar de um clássico como esse disco aqui, né, Bridge Over Trouble, do Simon Garfunkel. Olha, já falamos nessa série dos discos que completam 50 anos, da estreia do Black Sabbath, da estreia do Curtis Mayfield, em carreira solo, e da estreia do Tim Maia. Esse não é um disco de estreia, esse é um disco de fim. É um disco que encerra a carreira gloriosa, vitoriosíssima e incrível de Paul Simon e Art Garfunkel. Dos dois juntos, lógico, né, que os dois continuam. Paul Simon na música, o Garfunkel vai fazer cinema, outras coisas. Mas, assim, é um disco histórico. A gente vai falar de muitos discos aqui dos anos 70, né, de 1970. Esse aqui foi o disco mais vendido de 1970. Não só isso. Foi o disco mais vendido de 1971. Não só isso. Foi o disco mais vendido de 1972. Em alguns países foi o disco mais vendido da década de 70. Vendeu mais de 25 milhões de cópias pelo mundo. Foi o primeiro lugar em vendas em mais de 11, mais de 11 países, né, em 11 países. E é realmente um clássico da música mundial. Um disco que marca o fim dessa dupla espetacular, um duo, que começou como um duo de folk rock. Não nesse disco aqui, né, Wednesday Morning, 3 a.m. Na verdade, começa no escola, né, os dois eram parceiros de escola. Ali que eles perceberam que as vozes deles se combinavam de um jeito extraordinariamente bonito. E aí, o Paul Simon, que era um espetacular compositor, um grande cantautor, e o Art Garfunkel, que cantava muito bem, gravaram esse disco que não deu em nada. Apesar de já ter o Sounds of Silence. Como o disco não deu em nada, vendeu 3 mil cópias. Não esse aqui, porque esse aqui já é o relançamento depois que eles bombaram nesse disco aqui, Sounds of Silence. Quando eles rearranjaram a canção Sounds of Silence, que é uma canção incrível, sobre todo momento efervescente e social ali dos Estados Unidos, mas ela foi arranjada com um arranjo de folk rock, quando esse estilo, esse subgênero, pegou ali com Bob Dylan, The Birds, The Turtles, etc. Aí, bombou o Sounds of Silence. Bombou o Sounds of Silence. E eles gravaram depois esse aqui, Paisley, Sage, Rosemary and Time, que pra mim é um dos discos mais incríveis que eles fizeram com Homeward Bound, com Scarborough Fair. Esse disco é sensacional. Esse disco, o Paul Simon já assume também a direção do trabalho dos dois. Os dois explodem mundialmente e depois explodem mais ainda com o Bookends, que já traz trilhas... Depois eles fazem trilha sonora também aqui, já tem Mrs. Robinson. E aí eles desembocam, então, no Bridge Over Trouble, que é o disco mais audacioso da dupla. Isso aqui é muito além de um folk rock ou um folk pop. Aqui já tem elementos de gospel. Gospel, por exemplo, na música Bridge Over Trouble, que depois vai ser gravada pela Rita Franklin, pelo Elvis Presley. Por tanta gente que ela tem aquela levada no piano, que tem um toque ali de Lady B, mas aquela coisa grandiosa. E aqui vai ter elementos de jazz, elementos de bossa nova, The Boxer, Cecília, grandes hits da música mundial. E El Condor Passa, que é uma música do folclore peruano, que o Paul Simon faz uma letra em inglês. E aí quando eles gravam, aqui gravam inclusive com uma banda peruana, já mostrava esse lado do Paul Simon, de abraçar o que a gente chama, infelizmente, de world music, que é um termo, na minha opinião, que limita demais a diversidade musical do mundo. Mas aí o Paul Simon, que depois vai fazer disso, a carreira dele, grava com o Lodum, grava com todo mundo, já começava aqui com El Condor Passa. Só que a parceria dos dois, Dani, não era como a nossa parceria, que é puro amor. Os dois tinham uma relação muito complicada, era assim, tensa demais. Tanto que depois disso aqui, os dois se reúnem várias vezes. Se reúnem, por exemplo, no concerto Central Park, com mais de 500 mil pessoas, se reúnem até recentemente. Mas quando perguntado agora pro Paul Simon se ele pensava em fazer uma turnê, por exemplo, pra celebrar os 50 anos disso aqui, ele falou, Olha, se fosse divertido estar com o Garfunkel e tocar com ele, eu faria, lógico. Mas não é divertido, é tenso. É um negócio terrível de fazer. A gente faz porque, né, tá certo, os fãs gostam, mas a relação dos dois... E é incrível isso, né? Como que as vozes se harmonizam de um jeito absolutamente celestial, mas fora do palco, a harmonia dos dois vai pro espaço por completo. Esse disco ficou um pouco, assim, engraçado. Muitos discos que ficaram antológicos nos anos 70, 60, são muito mais falados que esse aqui. Mas esse está no imaginário da cultura popular em todo o mundo e merece ser redescoberto ou descoberto, se você nunca ouviu a grande dupla Paul Simon e Art Garfunkel. Isso é uma ótima porta de entrada. Bridge Over Trouble, Descasso. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Romero. Aqui é puro amor, aqui só alegria. Mas é impressionante isso, né? Como essas relações entre essas duplas musicais podem ser bastante conturbadas, né? E pensar que esses dois se conheciam desde a infância, né? Frequentaram a mesma escola secundária em Nova York. Já tinham formado antes do sucesso uma dupla que se chamava, inclusive, Tom e Jerry. Talvez não tenha sido um bom karma, né, pro início. Mas, enfim, isso que você falou, Romero, eu acho impressionante. Essa combinação rara, né? Essa combinação dessas duas vozes, essa combinação perfeita e tão rara. Pra mim, assim, um destaque pra voz fantástica do Garfunkel. Basta ouvir o que ele fez com essa canção título, né? Bridge Over Trouble Water, assim, atingindo alturas impressionantes. Reza a lenda que quem ia gravar essa canção era o Paul Simon, mas aí acho que ele viu que não deu pra ele, né? Que realmente o desempenho vocal do Garfunkel nessa canção é maravilhoso, né? É realmente digno de nota. Aliás, essa canção, ela não apenas é muito regravada, né? Todo mundo já ouviu vários covers, como disse o Romero, né? Do Elvis, é maravilhosa. Como ela é uma espécie de canção, assim, eu acho que de confirmação de um grande intérprete, né? Só uma grande voz, um grande intérprete é capaz de cantá-la. Senão é melhor nem gravar, porque não fica legal. Enfim, não apenas Bridge Over Trouble Water, uma canção que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas esse álbum vale a pena ouvir de novo, né? Nessa nossa série aí dos álbuns que completam 50 anos em 2020. Como o Romero disse, um dos maiores sucessos populares de todos os tempos e que encerra, um álbum que encerra essa carreira brilhante de apenas 5 álbuns gravados até então, por conta das águas turbulentas pelas quais navegavam Paul Simon e Art Garfunkel, ao ponto de eles não poderem mais seguir juntos, deixando apenas 5 álbuns, mas um belíssimo legado musical, sem dúvida nenhuma. É isso aí, pessoal. Saúde, paz, livros e discos pra todo mundo.